Negociações por Neymar foram encerradas, o Corinthians meteu uma grana assombrosa, molecada, mas não, o PSG não liberou Neymar Jr. E olha que a nossa oferta realmente foi absurda, mano, quase 400 milhões de reais para um jogador de mais de 30 anos com um salário ali, caras, em torno de 100 milhões. Se o Neymar não veio, a gente segue aí no Mercadão da Bola e temos opções de negociações. Há um bom tempo vocês estão pedindo para a gente buscar MLE e MLD, os meios de ligação pela esquerda e pela direita, porque é a formação que utilizamos. E no caso a gente improvisa, né, os pontas direitas no MLD e o ponta esquerda no MLE. O que pega dessas posições é que a gente não tem, literalmente é muito difícil encontrar algum jogador dessa função. Temos aí no máximo o Felipe Anderson que está na Lazio e joga como MLE. É, pode ser uma boa, mas vamos dar uma ligada nos valores. Mano, fora de série, né, 106 milhões para um jogador de 28 anos, 81 de over, é verdade, né, ele tem um bom overall e pode ser sim uma boa opção. Além de uma excelente velocidade aí, Felipe Anderson, hein, 86 e aceleração 91. Bora ver então o que a gente consegue. Vamos oferecer aí, mano, 116, né, ele vale 106. Vamos ver se o cara topa negociando direto com o time dele, vamos, com ele, aliás, vamos dar 13 milhões. Mais um pouquinho de bônus de atuação para um contrato de 2, 3 anos. E, sinceramente, olha só, mano, o MLD mais, é, melhor, né, com o maior overall aí brasileiro que eu encontrei foi esse cara aqui, ó, Estrefeça. É um jogador que está lá no let da Liga BKT, a Liga Italiana da Segunda Divisão, se eu não me engano. E é isso mesmo, ele tem 24 anos de idade e 76 de overall, pode ser até uma boa. Não tem tanta velocidade, mas também não é ruim, 81 e 83 em aceleração. Negociação com ele, o valor está muito baixo, eu acho que vale a pena, né, cara? Vamos meter ali a multa recisória de 11,800, ele tem uma boa visão do Corinthians para ser uma tentativa para ver se vai dar bom ou não. E a gente pode até reduzir o salário para 3,700. Pesquisando o nome dele aqui na internet, o G é de Gabriel, Gabriel Estrefeça. E dessas duas opções agora é de venda para um ponto à direita, caso a gente consiga o Gabriel, cara. Olha só, o Roger Guedes tem oferta de 35 milhões, mas ele já tem um carisma grande aqui com o Corinthians. Do mesmo jeito o Romero, por enquanto não vamos recusar nem aceitar nenhuma dessas ofertas, bora ver o que vai acontecer nesse restinho de janela. Recusamos também uma oferta pelo Germancano, é claro que a gente não vende o nosso argentino artilheiro. Primeira partida de hoje contra o Inter, vamos de força máxima porque está valendo a liderança. Exceto ali, né, o Fagner bem cansado e o João Vitor também. Vamos de Bauermann na parada e Rodinei na direita. Só bora, cara. Valendo a liderança então, o Campeonato Brasileiro Líder Inter versus nós que estamos na segunda posição. Aí já tem bola no Mikael, tentou, parte para o Douglas Martins. Carimbou na trave, irmão. Romero, bola para o Rudi. Vai, Rudi. Carimba ali com o Mauro Júnior. Mikael um pouquinho mais atrás, a gente vai tocando bola, molecada. Vai tentando achar o melhor posicionamento para a finalização ou agora para o cruzamento. Prefere no Arana. Bora, mano. Aí na entrada da área já está pedindo o Romero, dominou, bateu para o gol. Ela tem desvio. Capricha, Mikael. Vamos levantar ela ali no primeiro pau. Sobe o Yuri Alberto, sobrou para o Romero Cristiano. Cristiano Ronaldo. É gol do Corinthians. Gol do CR7. Ele está demais. Gol do Corinthians. Será que é o início de uma grande revira-volta mais uma da carreira do Robozão? Ele que veio sendo muito criticado no último episódio pelas péssimas atuações, até que no último jogo ele fez um gol. E agora começa bem, hein? A bola procura o craque, molecada. Mauro Júnior na marcação, falhou feio. Rodinei também. Rodinei também, cara. O Internacional empata com o Douglas Martins. Vizieiro bate para frente, Michael Scora. Olha o CR7 onde veio buscar essa, mano. Cristiano está bem mais participativo. Está vindo buscar o jogo, mano. Está mostrando vontade. Arana. Bola distribuída, sobra com o Robozão. Oh, e mais uma boa bola. Rodinei dominando, tocando de primeira, aliás. Balbuena. Mais o Mauro Júnior. Aparece ali. Vamos chegar, Michael. Tem bola para o Arana? Tem sim, senhor. E já está o Roger Guedes. Mas ele mete esse passe tentando no Cristiano. Mauro Júnior tocando aí para o Rody. Bora, Rodinei. Desce ali com o Romero. Rodinei passou de novo. O Romero já viu. Tocou nele. Vai, Rodinei. Mais uma devolvida. Tem jogador passando de primeira agora. Mauro Júnior e Yuri Alberto. Sensacional, velho. Era a nossa lei do ex nesse gol agora. Olha só como bateu bonito o Yuri. E o goleiro ali do Inter, pelo amor de Deus, mano. Conseguiu pegar essa. Romero escapou bonito da falta. Já tocou para o Rody. E o Rody tem velocidade. Linha de fundo. Cruzamento. Tirou vitão de peixinho. Já estava o Yuri fechado ali para marcar. Vamos fazendo duas alterações aí. Romero e Adson. O Adson entra. O Romero sai. E o Maicon sai para a entrada do Renato Augusto. A gente não vai ter tanta defesa ali no meio. Mas tem um cara de qualidade para ter o ataque melhor, né? Bora ver se vai dar certo. Aqui o Aranda já vem riscando, tocando. Mauro Júnior. Dele para o Adson. Apareceu o Yuri. Alberto. Ah, se se passe, passasse. Cristiano pegou a sobra. Preparou, mandou. E defendeu de novo. O goleiro colorado. Bola para o Robozão. Já faz o pivô muito bem aí com o Mauro Júnior. Dá para distribuir. Só vamos então. Rodinei e Adson. A dupla aí pela direita. O Adson está vendo a passagem do Yuri. Alberto, que bolão para o Yuri. Vai, Yuri, vai, Yuri. Rolou para trás. Cristiano. O zagueiro. O zagueiro estava na frente e não deixou essa bola. Cristiano. Ainda bem cansado, mas segue em campo para tentar fazer o segundo. Robozão. Robozão. Gol do Corinthians. Ele está de volta. Gol do Corinthians. Ele está de volta. Cristiano Ronaldo. Até o momento decidindo para o Timão. Marcando os dois gols na vitória provisória por 2 a 1, meu irmão. E lembrando em vitória, cara. Se você ainda não se cadastrou para ganhar o seu PS5 na parceria com a OneFootball. Clica aí no primeiro link da descrição. Faça o seu cadastro. E o sorteio é no dia 25 de dezembro. No Natal, cara. E o sorteio, o cadastro é até o dia 21. Depois os caras vão fechar e não tem mais como você se cadastrar. Cristiano saiu. Também saiu o Yuri Alberto e o Roger Guedes. A gente dá uma recomposição melhor aí para o time. E o ataque agora, né? Os dois centroavantes 100% fisicamente. Olha o Cano. Já tocou no Mauro Júnior. Faltou um pouquinho de perna. É a reta final do jogo. O Inter está no Beira Rio. Está perdendo a liderança junto à sua torcida. E eles estão loucos. Vamos recuar. Mas acerta o time. Tem que se fechar agora. Bola ali. Rodinei. Ô, Rodinei. Marca, Rodinei. Cara, mano. Nas costas não. Tem que chegar de frente, velho. Bola com o Germancano. Escorou no Pedro Raul. Já viu passagem do Adson. E agora, Adson vai para cima dos moços. Vamos limpar. Segura mais um pouquinho. Cadê o nosso lateral que não chega? O Rodinei apareceu finalmente. Recebeu. E saiu com bola e tudo. Mas fim de jogo. Cristiano Ronaldo arrebenta. A sua melhor partida, sem dúvidas nenhuma. Com a camisa do Corinthians. E espantando as críticas duríssimas que ele sofreu nos últimos episódios. E se liga, hein, mano. Com essa vitória, a gente volta à liderança de Rubo Winter para a segunda posição. E o anúncio do melhor jogador do mundo. Bola de ouro. Foi para o Lukaku. Olha só o belga. Em segundo ficou o Neymar. Mano, o Neymar quase foi bola de ouro pela primeira vez. E o Defoe ficou em terceiro. Talvez o fato aí do Neymar ficar em segundo. Foi justamente, né, não aceitar a oferta para vir para o Brasil agora. Ele deve estar arrebentando na França. E olha só, hein. Temos a atualização, mano. Dallas e o Felipe Anderson. E as negociações fracassaram. Deu ruim, hein. E o Gabriel Strefessa. Os termos foram atualizados. Ele aparentemente topou. Mas acho, né, mano. Se a gente não fechar com um, não compensa trazer o outro. Vou deixar em off por enquanto. Mas deixa aí nos comentários se vocês acham que vale ou não a pena buscar o Gabriel. Ele tem 76 de overall e 24 anos de idade. Muitas pessoas pedem para trazer um novo camisa 10 e comentam aí o Rames Rodrigues, véi. Acontece que aqui no jogo ele deu a volta por cima na carreira. Tá no PSG e tá valendo uma fortuna. 134 milhões para um cara de 81 de over. Já temos uma boa opção aí, cara, com o Teranzo. Uma vez que o Renato Augusto é meio de ligação, a gente pode utilizá-lo nessa função de origem dele. E não como meio atacante. O Teranzo Uruguaio, mano, é muito bom de bola. 80 de over, 26 anos. E os pontos mais fortes dele estão relacionados ali, ó. Ao talento ofensivo, o drible, a finalização e o chute colocado. O cara também tá em 80, mano. E aparentemente não vai evoluir, mas também não vai cair por um bom tempo. Acho que vale a pena. E muita gente também me mandou mensagem lá no Instagram. Agora, vamos ver, né. 105 milhões, caraca. Vamos meter 116, velho. E tentar aí uma negociação com um salário de 10 milhões. Eu acho que ele pode querer negociar. Vamos lá, mais uma partida. E logo na sequência a janela vai fechar, mano. Sobre o Teranzo, eu fiz uma enquete no Instagram no momento que eu tô gravando. Quem me segue lá, com certeza, já fez sua votação. E depois a gente vai ver o resultado. Balboinha, né, com o Mauro Júnior. E a gente tá com os jogadores ali na frente bem cansados. Em especial o Cristiano Ronaldo, né, velho. Vamos ter que fazer a alteração de novo. Olha o robôzão, robôzão. E tem falta. Não, mano. O juiz não deu. Mas o Cristiano já fez um bom giro ali. A idade tá pegando, né, pra jogar uma sequência de jogos assim. Mas ele evoluiu demais, mano. Olha lá no Cristiano. Já cadencia essa pro Yuri Alberto. Vamos distribuindo. Angel Romero traz pro meio. Olha ali o tapa. Vai Yuri. Vai bola voltando. Yuri de nossa, mano. Não dá, velho. Eles estão sempre dando bote. Vai mais uma pro Yuri. Escapou. Nada. É falta frontal. E quem sabe o primeiro gol de falta do robôzão. Vai lá. 82 em cobrança de falta. Cristiano Fera Ronaldo respirou fundo. Correu pra ela. Bateu bonito. Golaçou. Golaçou. Gol do Corinthians. Um gol do Corinthians. Um passo de Cristiano Ronaldo. Até que enfim esse gol de falta do robôzão saiu. E é o quinto gol dele já com a camisa do Corinthians. Que fase, né, mano. Do inferno ao céu. Gol em questões de dois, três jogos. Ele se redime com a galera. É o terceiro jogo na sequência que ele marca. Sendo que são três, quatro gols ele já tem. Bola aí pro Botafogo. Levantamento. Primeira trave ali. Nossa, mano. Sobrou de novo. Luiz Henrique. A gente tem que pegar esse bote. Boa, Michael. E agora? E agora? Vem Michael correndo. O Cristiano já tá passando. O Yuri toca nele. Vamos de Roger Guedes. Ou não. Ou não. Ele faz a pinta. Cristiano, mano. Ah, velho. É o Cristiano que a gente conhece. Olha só, mano. Vem doido não. Vem doido não, mano. O que vai levar. É, ele já fez um, mano. Será que ele faz mais um? Será que ele mete o louco de quase 50 metros? Vem Cristiano. A pancada. Mano. O goleiro deu rebote, velho. O chute foi muito forte. Pode até bater direto, mas tá de muito longe. Carlos Eduardo manda é pro Erisson. Faz o giro. Tenta a batida. Encaixa aí, Cassião. Bora, mano. Será que tem mais um ataque? Não tem, não. Fim do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo decidindo de novo. É, na primeira batida ele fez. Na segunda, o goleiro espalmou num chute também de muito longe. Será que faz, Cristiano? Será que faz, Cristiano Ronaldo? Que isso? Que isso? Mano, no céu. Tu tá maluco, velho. Olha só na visão do robozão onde ele mandou essa bola. Cara, mano. Incrível. Incrível. A gente quase fez um gol do meio campo com o Cristiano. E a gente fez um de falta já nesse jogo, mano. Impressionante essa batida do robozão. Espetacular o que ele consegue fazer com os pés, cara. A fase tá excelente, mano. Cara, que impressionante esse chute do robozão, velho. Na moral. E aqui a gente segue no ataque tentando passagem com o Romero. Vamos meter essa bola aí na área. Capricha Maicon. Ela sobe, sobe. Yuri Alberto. Testa, mas não muita força, né? Valbuena pega essa. Já lança o Yuri Alberto. É o Cristiano. É o Cristiano Ronaldo. Vai robozão. Vai robozão. Vai robozão. Gol do Corinthians. Mais um grande gol de contra-ataque. 2x0, mano. O Cristiano já tá no finalzinho da energia dele. Mas ele consegue dar esse pique do meio campo. E sair na cara do goleiro. Que jogo, velho. Esse e o primeiro, né? Na moral. Cristiano Ronaldo arrebenta. Tem que pagar pau pra esse maluco. Ele quase fez um gol de falta do meio campo chutando no ângulo. E fez um gol de falta também numa cobrança mais próxima. E agora mete mais um. O sexto gol dele com a camisa do Corinthians. Olha o robozão aí. Tem que respeitar o cara. E vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. O Guilherme Arana já tem cartão amarelo. Juizão chegou na dele. Toma o segundo. Tá expulso o nosso lateral. Botafogo cresce no jogo pra buscar esse golzinho. Olha o Cássio salvando. E eu perdendo na sequência. Mano, vamos dar chance pro Botafogo numa falha ali de saída de bola. Vamos recompor, né? Nossa última alteração vai ser ali. Vamos ter que sacar um atacante. Mal entraram. Mas infelizmente... Ah não, vamos tirar o Roger Guedes, cara. A gente bota o Pedro Raul improvisado ali mesmo só pra quebrar galho. E vamos deixar só o cano de centroavante. E a gente coloca aí o Cufre pra fechar esse meio. Vamos lá no Cássio, hein? Vai tranquilo. Um minuto de acréscimo. Vamos até os 94. Mais três ainda. Cufre carrega aqui. Trabalha lá no Pedro Raul. Vamos pra linha de fundo. Será que dá? Segura aqui o Márcio. Acha no meio o Renato Augusto. Já rola lá pro Maicon. Prepara pro chute. Tentou o passe. E fim de papo, mano. Cristiano Ronaldo novamente acaba. Destrói. Assombra o adversário. E a gente consegue mais uma vitória. Pra quem que achou que o futebol do Cristiano Ronaldo havia terminado. Tá muito enganado, véi. Ele sempre ressurge das cinzas. E olha só. O Inter perdeu de novo. A gente abriu quatro pontos. Um time que iniciou esse vídeo a dois da liderança. Vai terminar ele bem tranquilo. Eu já fiz uma enquete. Tô aguardando várias pessoas votarem. Muitas já votaram sobre o Terence. Mas olha aí. Negociações fracassaram. Então, mano, a gente vai ter o último dia aqui da janela. Vamos pra ele. Pra tentar o Terence de novo. Será que vale a pena? Será que a gente consegue? Me segue lá no Instagram pra não perderem as próximas enquetes. E eu não vou falar mais nada, véi. O último dia a gente tem que aguardar vocês pra ir pra próxima partida. Mas se liga. Saiu o nosso adversário das quartas de final da Libertadores. Duelo das gigantes do Brasil, hein. As maiores torcidas. Corinthians versus Flamengo. Olha aí. Tem o Galo contra o Serro Portenho. Os dois, três brasileiros que permaneceram aí na liberta. Então comentem, comentem muito. Não precisa ser só o Terence. A gente vai ter 10 horas pra buscar os melhores reforços no próximo episódio. Me siga lá no Instagram pra não perder as enquetes e pra me ajudar. Tamo junto e até a próxima.